Vou apertar o play, escuta o pai vai começar, o que tu não sabe eu sei, se prepara que eu vou te ensinar, vai, dá uma virada no copo, vê se a onda bateu, então, dá uma virada no copo, vê se a onda bateu, não deixa ninguém tirar foto, esse momento é só teu, vai, desce com a bunda gostosa, joga o cabelo também, não dá confiança pra elas, elas que lutam pra ter o que tu tem, vai, desce com a bunda gostosa, joga o cabelo também, não dá confiança pra elas, elas que lutam pra ter o que tu tem, vou apertar o play, escuta o pai vai começar, o que tu não sabe eu sei, se prepara que eu vou te ensinar, vai, dá uma virada no copo, vê se a onda bateu, não deixa ninguém tirar foto, esse momento é só teu, desce com a bunda gostosa, joga o cabelo também, Não, dá confiança pra elas Elas que lutam pra ter o que tu tem Ó, 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 ó